Eu tô aqui gravando esse vídeo porque eu tô aqui desesperado, gente, eu tô desesperado, eu tô na cozinha aqui Eu falei, não, esse ano eu preciso conseguir encontrar um namorado pra mim, gente, pelo amor de Deus, não dá Eu tô solteiro há mais de 3 anos, mais de 5 anos, que crise é essa, gente? Pelo amor de Deus, eu falei, não posso Então, gente, tutorial de como conseguir um namorado ou uma namorada pra você aí, ó Aí você, ó, pega açúcar, joga num balde de água, mas joga bastante açúcar Porque, ó, é pra você conseguir uma pessoa que te ama, ó Aí você mexe, mexe, dissolve aqui a... bota na vasilha, dissolve, dissolve, dissolve Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar a rosa branca Por que você vai pegar a rosa branca se branco é paz? Não, você pega a rosa branca, você macera ela todinha, ó Por quê? Porque branco é paz, se você quer ter um relacionamento de paz, você joga a rosa branca Aí você, mas também paz, só paz no relacionamento não dá Você pega, ó, pega 3, pega 3 pimentas, bem da grande Pra você ter uma relação apimentada, daquela de subir a parede Macera, macera, macera tudo Macera, pelo amor de Deus Aí, pede pra som longuinho, agora pede pra som longuinho Som longuinho, som longuinho Se você arrumar um namorado pra mim, eu dou 3 pulinhos Vai dar o 3 pulinhos, ó, já tem sua mente, ó 1, 2, 3, e joga Pela misericórdia, agora eu quero namorar Quero uma pessoa pra mim Pela misericórdia, tá ardendo tudo A pimenta tá ardendo, sangue e fogo Puh, puh, puh